Nessa quinta-feira, dia 10, a Unicamp sedia o primeiro encontro da Cátedra Aberta de Direitos Humanos da Associação das Universidades do Grupo de Montevideo. Formado por universidades do Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, o grupo busca articular as instituições em torno dos problemas latino-americanos. O evento está sendo promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em parceria com a Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Eu falo hoje com a professora Nery de Barros, responsável pela diretoria e curadora do evento. A pandemia agrava alguns aspectos das discussões em torno dos direitos humanos, além do direito à saúde, também tem questões de cidadania, de equidade envolvidas, porque as diferenças sociais fizeram com que algumas pessoas tivessem acesso ao atendimento e outras menos acesso, o que pode ter sido fatal em muitos casos. E a pandemia chega no Brasil num momento já de retrocesso desses direitos, né, professora? A pandemia chega no Brasil num momento em que se propõe que esses direitos sejam pensados de uma outra maneira. E isso é muito complicado, porque os direitos humanos, eles são indivisíveis, né, e eles são interdependentes. Então, quando você fala em colocar em questão direitos, determinados direitos das minorias, como o direito da saúde da mulher, a direito à saúde específica e integral da mulher, como tem acontecido ultimamente em torno da questão do aborto, né, o que está em questão ali não é apenas o aborto, mas o direito da mulher ao seu próprio corpo, é o direito a uma saúde diferenciada em relação às suas necessidades, né. Então, quando a gente coloca em questão alguns aspectos dos direitos humanos, a gente acaba permitindo que outros todos sejam envolvidos, envolvidos e aí fica, se cria um contexto de questionamento dos direitos humanos muito grande. Em contextos de crise, surgem esses discursos de que, relativizando os direitos, a gente teria soluções, né. Esse tipo de abordagem, ele é bastante questionado hoje em dia, e existem já movimentos dentro da própria Organização das Nações Unidas para a produção de relatórios que tentem estabelecer que não há nenhuma situação de crise em que seja possível se defender que violação de direitos humanos sejam uma moeda de troca para a solução de crise. Então, o debate, ele vai ser voltado, ele tem como objetivo olhar para o que está acontecendo com relação a esse tópico na América Latina, correto? Quais são essas particularidades que nós temos na América Latina, nesses países que compõem o Grupo de Montevideo? Nós temos uma história comum que nos aproxima muito. A América Latina, ela é resultado de um processo iniciado no final do século XV, que tem como princípio a ideia de que o poder se legitima pela conquista realizada pela força e que essa conquista dá direito à submissão e à exploração. isso trouxe para a América Latina séculos de profunda desigualdade que se reproduzem ainda hoje e que para muitos se legitimam, se legitimam de diferentes maneiras, pelo discurso da força mesmo, ou simplesmente por uma memória que não faz a crítica do passado e de como esse passado engendrou uma situação que, na verdade, não é digna de orgulho. Uma dessas decorrências é, além da dificuldade para o acolhimento pleno dos direitos humanos na América Latina, a dificuldade para a permanência dessas políticas quando elas aparecem. E elas, como eu estava dizendo anteriormente, elas acabam sendo minadas pelas beiradas, né? Ninguém fala que é contra os direitos humanos, mas questiona um direito aqui, questiona um direito ali, fala de um grupo mais vulnerável, minoritário, numericamente, e vai por esses pontos e começa a corroer toda a estrutura dos direitos humanos. Porque o que está em questão aí é a ideia, né? De que todos têm os mesmos direitos. E, então, minar o direito de um é minar o direito de todos. Esse é o primeiro encontro, né? Da Cátedra de Direitos Humanos do Grupo de Montevideo. Então, se a senhora puder colocar um pouquinho do objetivo dessa cátedra e de como a Unicamp se insere nesse grupo e nesse processo de diálogo sobre os direitos humanos na América Latina. Olha, eu acho esse evento muito importante. Primeiro, porque ele está reunindo universidades públicas da América Latina para discutir direitos humanos. Elas já estão juntas há bastante tempo. A UGM já tem uma história super importante. A Unicamp é uma participante ativa desse grupo, né? Mas essa reunião para discutir direitos humanos, que surgiu no ano passado com a criação da Cátedra de Direitos Humanos, ela é, assim, um momento muito importante, porque ela mobilizou as universidades para colocarem, para procurarem os profissionais, colocarem em diálogo, para levantarem os problemas fundamentais. E houve uma unanimidade em torno da intenção, né? Agora concretizada nesse encontro, de discutir a situação dos direitos humanos durante, em função da pandemia. Então, problemas relativos a políticas públicas vão dominar a primeira mesa, inclusive ligadas à universidade, e numa segunda mesa nós vamos ter discussões a respeito das populações vulneráveis. Como é que a situação delas ficou mais afetada por esse contexto e o que isso está apontando, né? Para onde é que se desenha aí uma situação dos direitos humanos no pós-pandemia também, que é muito importante. Então, eu dou destaque para a população de rua, que merece uma atenção enorme e que nesse contexto mostrou uma vulnerabilidade ainda maior, se é que era possível, né? A gente não imaginava que isso fosse possível para uma população já tão carente e sofrida, né? Vulnerável. Então, é um encontro muito importante, é um começo para esse... Nesses próximos meses estão previstos mais dois encontros, porque a gente percebeu que é pouco, né? É um encontro de um dia com seis conferencistas, e a gente vai ter mais um encontro esse ano, provavelmente em outubro, e um outro em fevereiro ou março do ano que vem, não mais no Brasil, né? A gente vai fazer uma alternância entre as universidades participantes, e a ideia, eu espero, né? A expectativa, porque a cátedra é muito nova, a expectativa é que a gente tenha aí uma reunião de... uma troca mais intensa dessas universidades, tanto no que diz respeito à sua contribuição para políticas públicas de direitos humanos, quanto para horizontes de pesquisa e também horizontes de extensão. Música 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 Música